Para formar o time que vai disputar o campeonato catarinense da Série B, foi preciso correr contra o tempo. O elenco do Blumenau foi montado às pressas. Foram só duas semanas de treinamento. Mas a equipe acredita estar pronta, preparada para a estreia domingo, diante do Ercílio Luz, no sul do estado. Já tenho em mente o que a gente pode levar para essa estreia. É claro que agora a gente precisa aproveitar essa última semana para entrosar. A parte tática é fazer com que eles se adaptem o melhor possível no esquema de jogo. A gente sabe que vai sentir uma dificuldade para a estreia, mas é passar por cima dessas dificuldades e tentar fazer uma boa competição. A função do técnico é trabalhar a equipe, definir o esquema, o padrão de jogo e escalar o melhor time para as partidas. No Blumenau, Rodrigo Casca tem outras atribuições. Foi ele quem trabalhou nos bastidores para contratar praticamente todo o grupo. Os jogadores que eu já conheço, a maioria deles, principalmente os que vieram contratados pelo clube dentro da folha salarial, já trabalharam comigo, 80% deles. Alguns atuaram contra e eu acabei trazendo para cá. Um perfil de quem vai entrar, vai brigar pela sua oportunidade, pelo seu espaço. O zagueiro Marcelo acredita que o campeonato terá jogos complicados. Por isso, é preciso paciência e muito trabalho para alcançar a classificação. A gente tem que almejar nesses primeiros quatro jogos fazer no mínimo dez pontos. E fazendo assim, depois a gente vai buscar a nossa classificação. Mas se vier a classificação, é o nosso sonho. Amaral foi um dos jogadores que fez parte do grupo vice-campeão da divisão de acesso no ano passado. Mesmo acreditando que o campeonato vai ser equilibrado, o volante está confiante para a temporada 2014. Nossa equipe está trabalhando há pouco tempo, mas a nossa equipe está bem preparada psicologicamente. Juntou para o professor Casca para poder fazer uma boa estreia e dar um pontapé inicial bom para a sequência do campeonato. Procurar fazer um bom trabalho, igual o ano passado a gente fez um bom trabalho. Procurar fazer um bom trabalho e conseguir os nossos objetivos, que é conseguir o acesso. Procurar fazer um bom trabalho e conseguir os nossos objetivos.